Em cima do L.S. sabe o que? It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever Obrinho, o pico da cancela mandou pra você tocar E a cor do net do cancinho levou na mão Tentou voltar na traia, reposicionou no goi Parando Todo desceu fora de lá Marco, Brasil Parecia que tudo tá vindo embora O homem voltou na traia É isso daí, Marquinho O Iago insiste na montaria Por que que eu falo insiste, ó Por diversas vezes o touro coloca dificuldade no pulo Chega a raspar a partela no chão E sempre puxando o Iago pro lado esquerdo Que é o lado de dentro da roda Ele coloca o pinião em cima do touro Completa os oito segundos E assume a liderança da etapa de Guatá Esse é o Iago Aleixo Lá do estado do Goiás Tentou voltar no chão Tentou voltar no portinho A prima porteira mandou Vai boiadeiro Pra cima dele, cowboy Encaixa no boi legal Tá dominado Dá controle Só quem curtiu Joga as mãos em cima E aplaude o cowboy aí É, esses são os trabalhos do Totinho Lá da cidade de Tupã Cowboy que já representou o Brasil nos Estados Unidos É só administrar a etapa E administrar o touro cabaré Do netinho de Itacoriting do Cássio Vem do lado direito Competente o cowboy da cidade de Tupã Vem pra sua segunda parada na etapa de Guatá Aguardando os números Vem, guerreiro touro do neto Incaixa o tecola a primeira Marco, Brasil, filho Abriu, a porteira começou Mandou primeira Levou pra fora Levou na sua mão Sabe o que faz Mandou o braço no alto Articulou Rodou o vento Na boca da cuia Marcos, Brasil Rodrigo, Xuxa Começa com parada, Xuxa É, e o touro guerreiro Foi o melhor touro da festa do pião Em Herculândia No ano de 2022 Um touro bom Um touro honesto Lembra que eu falei ontem Do touro honesto É que ele entra rodando Pro lado direito E não corta a roda E o cargos Alexandre faz a parte dele Completa os oito segundos Estou aguardando a nota Lopes, bem supermercado A porteira A porteira da Adriane Motas pra ele É o moço do Rio Branco Capital do Magre Matheus de Souza Bernadino A revelação do campeonato Do ACRBGB Na temporada 2023 Como você disse Adriano O Acre Sempre revelando Os grandes talentos Do rodeio brasileiro Esse é mais um Matheus Bernardino A bordo do touro Intruso Da companhia Gutibus Roda do lado Bom do Matheus E ele soube Aproveitar o touro Nota Oitenta e sete Vírgula setenta e cinco Com uma boa dose de sorte Mas com muita determinação Alex da Silva De Oliveira Menace uma salva de palmas O garoto de Rondônia É E esse touro deslumbrante Do juninho Da Gutibus Semana passada Na noite de quinta-feira Deu uma das maiores notas Lá no Barretão E aqui em Quartar Não é diferente Olha o touro Que o touro sobe E do lado contrário Do Alex Chegou a nota maior Da noite Até o momento Oitenta e oito Vírgula setenta e cinco Vírgula setenta e cinco